Suim Bracon, agora você pode mais! E agora vamos às vagas de emprego abertas em Campinas e região, nesta segunda-feira, Valentina Alayon. Novas oportunidades de emprego estão disponíveis em Sumaré. O Pátio do Município informou que dia 11 de fevereiro é o último dia para os interessados nas novas vagas que estão sendo oferecidas na plataforma. As opções variam entre as funções de auxiliar de manutenção, eletricista, mecânico e tapeceiro. O envio dos currículos pode ser feito pela internet ou pessoalmente na própria prefeitura da cidade. 50 vagas estão disponíveis para a função de operador de roçadeira na região de Campinas. O emprego conta com alguns requisitos, como o fato de o interessado na vaga ter que morar em Campinas e, junto a isso, ter experiência com o manuseio da máquina. O salário é de R$ 1.280 e o local de trabalho é informado apenas na entrevista. As funções de encanador com duas vagas e montador de andaimes com três vagas voltaram a aparecer na plataforma do Cepat. É exigido que os candidatos tenham o fundamental completo e os salários variam de R$ 1.900 a R$ 2.100. O Pátio de Hortolândia confirmou 200 novas vagas para operador de telemarketing. Não são exigidos ensino médio completo ou experiência prévia na área. E os interessados devem se candidatar às vagas até dia 25 de fevereiro, que é a data limite para o envio dos currículos. A entrega do documento pode ser feita pelo aplicativo do Cine Brasil ou também pelo site Emprega Brasil. Presencialmente, o posto de atendimento ao trabalhador também está recebendo os currículos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Delfino, André. Obrigado, Valentina 10h37. Delfino, André.